Já estamos de volta com o ERN TV Notícias. Natal vai sediar a Conferência Brasileira de Mudança Climática. O evento, que será realizado em outubro, terá duração de três dias e será no IDEMA. O repórter Fabiano Moraes tem mais informações. Bom dia, Fabiano! Olá a todos que acompanham o ERN TV Notícias. E Natal vai sediar a quinta Conferência Brasileira de Mudança do Clima. Estamos com a Vanessa Duga, que é coordenadora de Planejamento e Gestão e Inovação do IDEMA. Vanessa, qual a importância do Rio Grande do Norte sediar um evento como esse, onde a gente está vendo tanta mudança climática? Bom dia! Bom dia, Fabiano! Bom dia, pessoal! O Rio Grande do Norte vem tentando avançar nessa agenda climática e priorizar esse tema nas suas decisões. Então, o Rio Grande do Norte enfrenta, como todos os estados, problemas nas alterações climáticas e essa emergência de lidar com essas questões de adaptação e de mitigação dessas alterações. Então, o Rio Grande do Norte busca, através do IDEMA, promover esse diálogo através da conferência, envolvendo diversos atores. Então, envolvendo a comunidade científica, envolvendo o poder público, o poder privado, sociedade, comunidades tradicionais e trazer esse diálogo de uma forma a fortalecer os objetivos do Estado frente a essa temática. E qual o público que vai estar presente aqui no IDEMA para discutir um assunto de tanta relevância social? A gente espera receber tanto a sociedade como, de uma forma geral, como comunidades tradicionais. Então, todas as nossas mesas vão ter um representante de cada um desses atores para trazer esse diálogo para a sociedade. E o público a gente espera receber. Público da comunidade acadêmica, sociedade civil, empresas privadas e outros setores públicos também. Vanessa, a gente tem acompanhado recentemente esses fatos que têm acontecido no Rio Grande do Sul. De que forma você acha que a prevenção com as políticas públicas voltadas para o meio ambiente pode ajudar justamente as autoridades a enfrentarem essas situações de desastre da natureza? Isso. O mundo chegou num ponto em que a gente tem que começar a pensar em ações de adaptação ao clima. Então, muitos dos danos que já foram causados ao longo dos anos, a gente não consegue mais mitigar. Então, a gente tem que pautar as nossas decisões, decisões transversais para adaptar as nossas cidades, adaptar essas políticas públicas para evitar desastres como esses, que tendem a ser mais frequentes ao longo das próximas décadas. Então, o aquecimento global, com certeza, vai estar em evidência nesse evento. Explica para a gente quem aqui pode também participar. Então, pode participar qualquer pessoa. A inscrição é gratuita. Basta entrar no site da conferência e fazer sua inscrição gratuita. Ok. Lembrando que o evento será realizado de 4 a 6 de outubro, aqui na sede do Indema, em Natal. Voltamos ao estúdio.